Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, continuamos nesta terça-feira dia 20 de fevereiro de 2024. Muitos de vocês pediram para que eu falasse aqui no canal sobre o Julian Assange, ele vai passar agora pelo julgamento de última instância pelas autoridades britânicas e isso pode levar à extradição para os Estados Unidos. Julian Assange lançou para o mundo a verdade, a crueldade que é o império norte-americano que pousa de bonzinho, pousa de defensor da democracia e através do Wikileaks ele vazou os documentos que mostrou a coisa toda, a podridão toda da intervenção dos Estados Unidos nos países que eles consideram como inferiores. Eles primeiro fazem uma campanha midiática para desumanizar iraquianos, iranianos, sírios, palestinos, enfim, para depois justificar lá na frente ataques, torturas, enfim, uma série de situações que foram denunciadas pelo Wikileaks. Quer dizer, ele foi preso, evidentemente, os Estados Unidos tem uma sanha de querer puni-lo por essa situação toda e agora foi preso por ter supostamente violado as condições da sua condicional e está passando pelo seu julgamento que pode acabar e pelo que tudo indica que o mapa astrológico pode acabar muito mal e é isso que está apostando o império para que ele possa fazer disso um caso exemplar e, digamos assim, dissuadir qualquer outro jornalista independente que queira mostrar o outro lado da história e não esses jornalistas vagabundos como da Rede Globo que são simplesmente teleguiados das vontades dos interesses do império. Então nós temos grandes jornalistas que peitam, que são corajosos de trazer a verdade e o que o Julian Assange fez foi expor para o mundo o que os Estados Unidos são um país agressor e genocida, da mesma forma que Lula expôs o que Netanyahu é um genocida, Israel levando a Israel se tornar um estado agressor e genocida. Eu vou mostrar aqui para vocês o mapa do Julian Assange. Quem entende um pouco de astrologia vai ficar assustado porque eu não tinha estudado o mapa dele a primeira vez que eu dei uma olhada e fiquei realmente assombrado de ver como que o mapa dele é complicadíssimo, viu? É complicadíssimo e está nesse momento do julgamento passando por um trânsito muito perigoso e a gente vai acompanhar aqui. Vamos lá. Então aqui está o mapa do Julian Assange, nós temos aqui o horário correto de nascimento dele, né? Nasceu em Townsville, lá na Austrália. Ele tem o ascendente em dois graus de Sagitário, certo? Então o regente de todo o mapa é Júpiter, que é o regente de Sagitário. Esse regente já começa por aqui, ele está na casa 12, certo? Casa 12 é uma casa de confinamento, de prisão, de traição. E se não bastasse, esse Júpiter está extremamente debilitado porque Saturno está em Gêmeos, que é um signo contrário a Sagitário, que, portanto, dá exílio para Júpiter. Então o Saturno aqui, que representa as forças opressoras, né? Se a gente analisar as forças que comandam o mundo, as forças de Cronos, né? O Senhor Cronos, o grande Deus aí, né? A mão pesada e severa agindo contra a natureza de Júpiter, que é uma natureza expansiva e de liberação das informações e tudo mais, né? Júpiter sempre trabalha com a ampliação da consciência em algum nível. Então aqui você já tem uma debilidade. Aqui já tem essa força Saturnina derrubando a força do ascendente do mapa dele, que já está na casa 12, que é uma casa de confinamento, de prisão. Como se não bastasse, Plutão, que é outro planeta também tinhoso, está em Virgem também dando debilidade para o mesmo Júpiter. Então veja, o regente do ascendente, do Julian Assange, tá? Está aqui sob fogo cruzado. Ele recebe debilidades de ninguém mais, ninguém menos do que Saturno e Plutão, dois pesos pesados do poder, né? Saturno e Plutão combinados representam o Deep State, Olha, o Saturno representa o Estado, né? O poder, as instituições, a estrutura que comanda. E o Plutão representa o Deep, o profundo, né? Então, Saturno e Plutão combinados é a energia do Deep State contra o Júpiter aqui. Um Júpiter também combalido, muito enfraquecido, aqui posicionado. A Lua, que seria o segundo regente do mapa, que a gente coloca, também não está em boa situação, ela está em escorpião, está em queda. E o Júpiter tenta dar aqui, ele acaba dando queda para a Lua também, nesse sentido. Então, são dois aqui, os dois regentes do mapa naufragando aqui, em confinamento. Isso sem falar que o próprio Netuno, que já é o regente natural da casa 12, está aqui posicionado, bem próximo do ascendente, né? Então, ele até dá uma dignidade aqui para Júpiter, né? Mas, vamos dizer assim, que não é o que consegue reverter a situação toda. O Sol em Câncer está numa casa 8, que a gente sabe que é uma casa extremamente obscura, complicada. Quem se mete com o poder, dependendo de como for a casa 8, número 8, né? Que está muito relacionado a isso. Quem se mete com o poder, quem chega muito próximo dos deuses, né? E chuta a canela dos deuses, pode ter um revide muito preocupante. E a casa 8 representa perdas, lutos, mortes e tudo mais, né? Então, aqui a gente já tem um quadro, só isso aqui, só essa primeira pincelada, né? Não vou me aprofundar muito na análise, mas só aqui já assombra. Porque é o mapa de um prisioneiro, é o mapa de um condenado, é o mapa de um traído, né? Porque os dois regentes do mapa, Júpiter, que é o regente do ascendente, e Lua, que é o segundo regente do mapa, estão na casa 12 e estão extremamente debilitados aqui, né? Então, é muito complicada a situação do Assange. Agora, o que está acontecendo em termos de trânsitos agora? A preocupação maior é esse Marte aqui, ó, que está transitando, né? Aqui em aquário, ele está a 5 graus de aquário, e está se aproximando de fazer quadratura com essa Lua debilitada aqui, com essa Lua em queda na casa 12, né? Então, essa energia vai ficar vigorando aqui nesses próximos dias, né? E ele vai sofrer o julgamento justamente durante essa quadratura Marte-Lua. E a Lua representa a parte do corpo físico também, então representa aqui uma ameaça física ao próprio Julian Assange. E qual é a minha preocupação? Quando chegar a meados de março, o Marte vai cruzar aqui por trânsito, ele vai cruzar o fundo do céu, vai fazer um retorno de Marte, vai fazer conjunção com o próprio Marte aqui, e depois conjunção com o próprio nodo aqui, o nodo norte. Então, essa fase aqui pode ser extremamente perigosa para a saúde dele, já que Marte, no mapa natural dele, é regente da casa 6, que é a casa da saúde. Então, ele pode ser acometido de algum problema súbito, inclusive de saúde, e algo agudo, violento, né? E que pode ser produto até de uma violência sofrida. Então, o quadro não está bom, o quadro aqui é bem complicado, né? E eu não vejo aqui um ponto de saída positiva para essa situação, pelo menos por hora. Por hora, eu não vejo nada aqui acontecendo nesse sentido, tá? E mesmo essa conjunção Júpiter-Urano que vai acontecer mais lá na frente, ela não vai ajudar muito aqui o caso dele. Não vejo aqui nenhuma ajuda importante que essa conjunção possa trazer. E vai, inclusive, vai se opor ao próprio Júpiter. Então, ele vai sofrer uma oposição de Júpiter nesse sentido, né? Então, o quadro é bastante complicado para o Julian Assange. Realmente, para quem entende um pouco desse jogo de dignidades e debilidades, quando olha a situação do mapa do Assange, meu Deus do céu, né? O mapa de um prisioneiro, o mapa de um condenado com aqueles regentes debilitados em Casa 12. Aí você pode perguntar, né? Mas, então, isso é o destino? Ele aconteceria isso com ele de qualquer forma? Gente, existe um trilhão de pessoas que têm o mapa com essas debilidades que eu mostrei, às vezes até piores do que essas. E, necessariamente, não passam por isso. Então, vai depender de como você conduz a vida. Vai depender das escolhas que você faz, vai depender daquilo que você vai atuar, é o que você vai receber e bate aí na energia astrológica. E, no caso, ele peitou o império. Ele peitou um poder muito forte, né? Então, uma pessoa com um mapa desses que sai, né? Por uma atitude corajosa, audaciosa que ele teve, né? O mapa mostra que, olha, realmente, você vai, mas a chance de você ter o contrapé dessa história é muito grande, porque os astros estão desfavoráveis aí, né? Então, essa é a leitura. Não há um destino já pré-traçado, mas há um conjunto de predisposições. Há um conjunto de predisposições. Se eu tenho o meu calcanhar meio fraco e resolvo correr uma maratona, é óbvio que eu vou, não é que eu estava no meu destino, arrebentar com o meu pé, mas eu me coloquei em condições de favorecer a debilidade que eu tinha, né? Então, é essa a questão. Agora, se eu tenho o problema do calcanhar e não vou ser maratonista, não vou fazer nada que possa lesionar ainda mais, é possível que eu viva e não passe nenhum perrengue com isso. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, para ficar claro, que muitas pessoas tomam as leituras astrológicas como sendo destino absoluto. No caso do Assange, é um caso didático, né? É um caso didático porque é um mapa debilitado de uma pessoa que, apesar do mapa debilitado, se colocou em contraponto a uma força poderosíssima, porque não é só o governo dos Estados Unidos, não é o país, né? Mas é o que tem por trás. As forças trevosas que comandam todo esse estado de subjulgação que os Estados Unidos, por meio da indústria armamentista, por meio do Deep State, vem colocando sobre os povos da terra, principalmente os povos asiáticos, né? Então, é a situação. Julian Assange, ele foi mais um que teve a coragem de dizer que tinha um bode na sala e agora está sofrendo as represálias, as repercussões disso. É a história trazendo aí os seus combatentes que muitas vezes trazem muitas contribuições para o conhecimento da humanidade, mas pagam um preço muito alto por isso. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.